Esse mês, eu acho que por volta de 10 horas, vai ter uma cerimônia de abertura dessa exposição. Vale, vale a pena, para o DOS, quem é aqui do lado, quem não conhece, é a terra de Portinari. Com certeza. O grande Portinari. Vale o convite, vale a pena. Espero você lá. Se você estiver lá, te continue esse papo. Com certeza, pessoal. Muito solista. E o contato, pessoal, se quiser conhecer mais o trabalho de vocês, essas obras maravilhosas que a gente está vendo aqui, um outro tipo de trabalho diferenciado, como que faz para deixar aquele gostinho de quero mais para o pessoal conhecer vocês? Tá bom. Você vindo aqui, você tem aqui, você pode acessar o meu Instagram também, é a Sanazaro com dois N e dois E. Vem para cá, você tem um livro, você tem vários lugares que você tem um QR Code que joga direto para a página do meu Instagram, tá? Obrigado, viu? Pessoal, está aí mais um grande artista aqui, não, Fabiano Cavallari, valorizando. Eu que agradeço pela parceria. Conheçam, pessoal, a arte abre a mente, dignifica também. Chique na bota, uou!